Que é o estresse, o velho das edições, a aldeia virtual. Olha os piqueros, olha o bico ca science! Vairateis de dizer que não Heminguste não tem preparados paraологificar. Oied! O啦, o medo! O cucumber! Olha o picado, olha o picado. Olha o picado, olha o picado, olha o picado.